Oi meninas, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o meu tratamento com o Indux. Eu sei que tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o Indux, sobre o chamaré, a linha de gato, todos os tratamentos que eu já fiz pra estar engravidando. Porém, eu recebo muita pergunta, muita, muita, muita pergunta sobre os tratamentos. As pessoas assistem o vídeo e mesmo assim ainda ficam com dúvidas. Então, esse vídeo eu espero que seja o último pra eu poder estar esclarecendo pra vocês. Então, vamos começar pela gravidez do Gabriel. Na gravidez do Gabriel, eu fiz o tratamento de 3 meses com o chamaré, a linha de gato. Eu comprei eles em cápsulas. Muita gente me pergunta onde comprar. Você pode comprar ou em farmácia de manipulação ou pela internet. Eu tomei em cápsulas porque eu não gosto de chá in natura. Então, se você consegue tomar chá, dá pra você comprar o chá em casa de ervas e você tomar. Mas eu não consigo, então eu compro na farmácia de manipulação. Eu tomo 3 cápsulas por dia. Eu tomo junto com o ciclo primogina. O ciclo primogina, ele é um regulador menstrual. Então, assim, quando a menstruação desce no quinto dia da menstruação, eu inicio o primeiro comprimido. Tomo as 21 dragas. Quando acaba a última draga, 3 a 4 dias a menstruação desce. Quando ela desce, no quinto dia eu inicio a segunda cartela. Porque muita gente me pergunta como que toma. Então, assim, eu tomo as 3 cápsulas do chá amarelo cunha de gato, mais um comprimido da ciclo primogina por dia, né? Então, o total dá 4 comprimentos por dia. 4 de, desculpa, 3 de cápsulas de chá e uma do ciclo primogina. Então, eu tomo sempre pela manhã. Os dois tratamentos que eu fiz, eu sempre tomei pela manhã e tomava tudo junto. Aí, fiz esse tratamento durante os 3 meses, como eu falei pra vocês. Muita gente me pergunta se pode tomar as cápsulas mesmo quando tá menstruada. Sim. Quando a menstruação desce, as cápsulas você vai continuar tomando. Você só não vai tomar o ciclo primogina. Porque o ciclo primogina você vai inicio a ele no quinto dia da menstruação. Então, a menstruação desceu, conta 5 dias. Aí, você vai tomar de novo o comprimido. Aí, vai iniciar um novo mês e continua as 3 cápsulas por dia. Enfim, quando acabou o meu tratamento com a ciclo primogina, eu tomei o Indux. O Indux eu tomei por conta própria. Fui até a farmácia e comprei. Não tive receita. Simplesmente comprei. Aí, eu tomei 1 comprimido por dia. Quando a minha menstruação desceu, eu contei 5 dias da menstruação. No quinto dia, eu iniciei o primeiro comprimido. Então, eu tomei o primeiro comprimido até o nono dia do ciclo, né? Aí, eu tomei um comprimido por dia durante 5 dias. Por volta de mais ou menos 14 a 17 dias do meu ciclo, comecei a sentir uma dorzinha no pé da barriga, que é sintoma de ovulação. Então, por volta de 14 a 17 dias do ciclo, né? Como eu falei, comecei a sentir os sintomas da ovulação. Não sei dizer exatamente qual dia que eu ovulei. Eu sei que eu senti essa dorzinha e eu sempre fui treinando, né? Então, eu sempre namorei dia sim, dia não. E neste mês, quando eu acabei o tratamento com a ciclo primogina, o chamarelo unha de gata, eu parei todos esses remédios. Aí, eu tomei o Indux. O Indux não se toma junto com o ciclo primogina, não se toma com o chamarelo unha de gato. O Indux, ele você só pode tomar sozinho, não pode misturar ele com nenhum outro remédio. Porque os chás, eles são abortivos. Então, se você misturar tudo, você tem grande chance de conseguir engravidar e ter um aborto. Então, consegui estar engravidando no primeiro mês. Na gravidez da Alice, fiz o mesmo tratamento que eu acabei de relatar pra vocês. Porém, eu tomei dois comprimentos por dia. Os dois comprimentos que eu tomei por dia foi um de manhã, por exemplo, 8 horas da manhã e outro 8 horas da noite. Também no quinto dia da menstruação. A menstruação desceu, no quinto dia eu iniciei o primeiro comprimido do Indux. Tomei dois comprimentos por dia. Aí, depois que eu tomava, tomava 8 horas da manhã, 8 horas da noite, durante 5 dias. Depois, ó, eu lembro que eu tomei o comprimido no tratamento da Alice. Eu lembro que eu comecei no dia 10 de abril. E eu comecei a sentir sintomas de ovulação no dia 3 de maio. Ou seja, foi muito tempo depois. Eu acabei... Tem até um vídeo que eu conto aqui pra vocês. Eu acabei indo pro hospital, porque eu tava com muita dor, né? E lá no hospital, o médico fez uma ultrassomia e descobriu que eu tava ovulando. Por isso que eu tava com aquela dor. Então, como eu tomei dois comprimidos, meu corpo demorou um pouco mais pra reagir. O que é estranho, ele deveria ter reagido antes, né? Porque foi mais forte. Então, eu acabei tendo ovulação tardia na gravidez da Alice, na segunda gravidez. E também tive a dor no pé da barriga, tive muita diarreia na dela. Muita diarreia e também consegui estar engravidando. Muita gente me pergunta os horários de tomar um Endux. Na primeira gravidez, eu tomei um comprimido por dia. Eu tomava de manhã. Na segunda, eu tomei dois por dia. Então, eu tomava um oito da manhã, um oito da noite. Com a diferença de doze horas, né? E muitas meninas me perguntam se pode tomar um Endux a qualquer hora. Não. O Endux você tem que tomar quando a menstruação desce. Ou você vai tomar no terceiro dia do ciclo, ou você vai tomar no quinto dia do ciclo. Igual os médicos receitam. Não é qualquer dia que você pode estar tomando. Ah, simplesmente entrou na farmácia, comprou, vamos tomar um Endux. Não é bem assim. Você tem que tomar depois que a sua menstruação descer. O Endux, ele pra você estar tomando, você tem que realmente ter certeza. Se você tem um problema pra engravidar. Eu tomei o Endux porque eu nunca senti nada de sintoma de ovulação. Quando eu engravidei do Gabriel, eu já tava quase três anos tentando engravidar. Então, realmente, eu sabia que eu tinha algum problema pra engravidar. Nunca fiz um exame específico pra saber se eu ovulava ou não. Mas eu desconfiava que não ovulava. E os médicos não me passavam exames aprofundados devido a eu ser muito nova. Eles não entravam assim tão a fundo pra pesquisar se realmente eu não ovulava. Eles mandavam eu esperar naturalmente. Mas eu já tava esperando quase três anos. Então, eu acho que agora eu esclareci mais as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixa aqui um comentário que depois eu gravo um vídeo explicando melhor pra vocês. Ou somente respondo a dúvida que você tem. Então, esse foi o meu tratamento as duas vezes, né? E eu espero que agora eu tenha esclarecido, tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Lembrando que o Endux, ele é um indutor de ovulação. O indutor de ovulação, ele é um remédio muito sério, tá? Você corre o risco de você ter uma hemorragia, você corre o risco de apressar, tomar ele sem receita, sem acompanhamento. Você corre o risco de acabar prejudicando mais ainda os seus ovários. Então, pra você tá tomando ele, você tem que fazer um tratamento, tem que limpar todo o ovário policisto, os cistos que você tiver, porque senão eles podem crescer ainda mais depois que você fizer o uso do indutor. O ideal é passar no médico, né? É você ter o acompanhamento do médico. Como eu fiz as duas induções sem acompanhamento médico, eu não fiz ultrassom seriada, mas o ideal é você fazer. Então, passa no médico, pede pro médico te receitar, te acompanhar e passar a ultrassom seriada pra ver como que o seu corpo tá reagindo com o indux, tá bom? Então, se você gostou, se inscreve no meu canal, me dá um joinha pra me ajudar na divulgação. E um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.